olá galera 5 e meia olá vovó na melodia aqui é mato meu velho quer ver bom é aqui já viemos de cima da boca do colo escutando a melodia a cachorra é top de luxo olha vovó é uma vovó nova copiaram olha mato está desse jeito aqui ó vem um por ali o troço onda nos pés o cheiro vai melhorando para baixo o cheiro está tendo um bom sinal de positividade copiaram e matinha ali assim e assim foi é vajado não palmeira não está caindo é essa eu passei por duas ali que está só daquele modelo se for fazer todos os vídeos que fizer passaram por aqui atendia olha para ali como está aquela bombeira bença que deu não sei como está debaixo colóia colóia cuja para cuidar vai meu parceiro Pell vai hoje ver a rama não ainda não começou a cair essa daqui vamos lá ver o vinho achar uma furna ali dentro meu velho vocês não estão entendendo não vocês aí que acompanham além do teresa me procurando vamos lá para lá o que anda me acompanhando aí no canal minha gente vamos se inscrever vamos se inscrever ajuda o velho aí esse velho está ficando enfadado não está aguentando muito pirinete não mas tem aqui assim nesse modelo vou achar dessa veinha de rio como vocês estão vendo uma parte da água parada mais gelada é aí olha a vovó se desmanchando ô vovó aí é vovó lobo mal madeira de dar em dúvida cuida para cuidar ali embaixo é está ali embaixo eu ia filmar ali o o moco adota lá vai a duquesa por ali olha olha vocês que estiver interessado alguém aí comprar a duquesa eu negocio ela copiou aqui está uma cachorra nova como vocês sabem mas tem tudo para para prestar e ela se deu bem com essa cachorra o vovó ela não faria mais com ela a outra é mais ligeira ela vai as duas cuida paga cacete e ela vai as duas as duas as duas sexta tem ali levo